Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, inescrutável misericórdia divina, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Senhor Jesus misericordioso, meu Deus, amor secreto do meu coração, Nesta hora, de grande misericórdia para a terra inteira, prostramos-nos aos vossos pés, Senhor, clamando, suplicando a vossa divina misericórdia, por meio do coração imaculado da vossa Mãe Santíssima, a Senhora da misericórdia, da compaixão, da piedade. Senhor Jesus, pelos méritos das dores e lágrimas da vossa Mãe Santíssima, também pelos méritos da vossa Santa Ceva, Faustina Kowalska, a vossa vidente da Polônia, a quem revelastes o texto da misericórdia, as mensagens sobre a vossa divina misericórdia, nós vos suplicamos. Derramai a vossa divina misericórdia, Senhor, sobre o mundo todo, sobre cada um de nós, e eu peço também para cada pessoa que está me ouvindo, que está rezando comigo neste momento. Derramai a vossa divina misericórdia, Senhor, sobre todos os vossos videntes, espalhados pelo mundo todo, os videntes eleitos por vós, pela vossa Mãe Santíssima, para que todos eles sejam confortados em seus sofrimentos, para que eles não esmoreçam, não desanimem diante das perseguições, da solidão, da incompreensão do mundo, das pessoas e até mesmo dos membros da vossa igreja. Que eles, Jesus, não desanimem diante das perseguições, dos sofrimentos que terão que passar, para que as mensagens cheguem a todas as almas, para que elas se salvem. Derramai, Jesus, os milagres da vossa divina misericórdia, sobre todos esses videntes, especialmente, sobre os mais desamparados da terra. Que todos eles, Senhor, recebam a vossa misericórdia. Que todos eles, Senhor, possam ser agora socorridos pela misericórdia do vosso divino coração. Que a misericórdia do vosso divino coração, socorra também todas as almas boas, que divulgam as vossas mensagens, as mensagens da vossa Mãe Santíssima, as pessoas que levam a imagem peregrina da Rainha e Mensageira da Paz, fazendo o rosário meditado, fazendo a hora da paz, nas casas, nas famílias. Para que essas pessoas, Senhor, não desanimem, diante do ceticismo, da indiferença, da frieza, da falta de fé, da falta de religião, da dureza do coração deste mundo, que se tornou pior do que no tempo do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Esse mundo, Senhor, que já não crê mais, esse mundo que já não vos ama mais, que não obedece mais as vossas palavras, que não obedece mais as palavras da vossa Mãe Santíssima. Esse mundo, Senhor, que não quer saber de vós e da vossa Mãe para nada. Que essas almas, Senhor, que levam as mensagens, que anunciam as mensagens, não desanimem, mas que antes elas tenham força para enfrentar tudo e todos, para continuar indo sempre em frente, levando as vossas mensagens, as mensagens da vossa Mãe. Que a vossa divina misericórdia, Senhor, abra o caminho para que as mensagens cheguem a todas as almas que vós quereis salvar, a todos os vossos eleitos, que vós já bem sabeis quem são e onde estão. Meu Jesus, meu Jesus misericordioso, Deus e amor meu, esperança, alegria do meu coração, derramai a vossa misericórdia agora sobre todos os vossos servos justos, fiéis e obedientes, obedientes às mensagens da vossa Mãe, para que eles não se deixem, Senhor, não se deixem vencer por nenhuma oposição que encontrarem, mesmo que seja de pessoas da igreja. Pelo contrário, Senhor, que eles vos obedeçam em primeiro lugar, que eles obedeçam a vossa Mãe Santíssima em primeiro lugar, porque essa obediência às vossas mensagens é a única coisa que pode salvar o mundo inteiro da perda ameaçadora à beira da qual o mundo se encontra. Somente essa obediência total, irrestrita, incondicional, corajosa e exclusiva as vossas mensagens e as mensagens da vossa Mãe, pode impedir que mais almas, que o resto do mundo termine por cair no abismo da perdição. Portanto, Senhor, fortificai a fidelidade e a obediência de cada um, aumentai a obediência de cada um às vossas mensagens e às mensagens da vossa Mãe, e que nada, nada nos possa separar de vós, nada nos possa separar da vossa Mãe Santíssima, nada nos possa separar das vossas aparições, das vossas mensagens. Derramai a vossa divina misericórdia sobre as almas do purgatório, libertando-as, aliviando-as, levando-as para o céu. Derramai sobre todos os agonizantes, sobre todos os pecadores para que se convertam, sobre todas as pessoas que precisam da vossa misericórdia, para que se tornem servos bons e obedientes às vossas mensagens. Derramai a vossa misericórdia sobre o santuário das aparições de Jacareí, para que ele possa, Senhor, vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, e possa, Senhor, continuar sendo esse sinal, esse sol de luz, de salvação, de conversão, na face da terra, para que ele possa ser sempre, Senhor, a fonte da vossa misericórdia, de onde ela jorra misticamente para o mundo inteiro. Senhor Jesus, socorrei o santuário das aparições de Jacareí, sempre e a todo momento. Socorrei todos os santuários, os lugares das vossas aparições, das aparições da vossa Mãe Santíssima na face da terra. Tudo isso eu vos peço, pelos méritos das dores e lágrimas da vossa Mãe Santíssima, e também pelos méritos da vossa serva Santa Faustina, que tanto vos amou e glorificou a vossa misericórdia na terra. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mensagem de Nosso Senhor a Santa Faustina. Minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia, e estimula todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas. Não excluí a ninguém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão